Em cidades fica o quartel-general de um homem que se dedica a defender a liberdade e a justiça. Um herói da guerra que nunca deixou de combater os inimigos de sua pátria. Um valoroso homem que vence. Jack Jackson, o comandante meteoro. Alô? E onde está o chamado? Calcutá? Sim, é Jack Jackson. É um telefonema da Índia. Do hemisfério oriental. Alô? Sim. Faça a ligação. Jack Jackson? Aqui é bem gratável. Bem gratável? É uma honra falar com o senhor. Eu tomei conhecimento de uma recente viagem das Nações da Europa e também fazem de paz e de ser voo. A paz não tem fronteira, senhor. Habita no coração dos povos de todo o mundo. Sim. E é essa mensagem que espero que traga pessoalmente ao nosso país. A Índia. Índia? Sim. Nosso emissário não chegou à luta. Seu emissário? Nós não recebemos nenhum visitante do seu país. Cuidado com a caminha de chave. A rádio é mortal. Escute, por que você não grava um discurso? Manda para ele correr e não voltamos, hein? Porque este ano aparecer convém na tarde e amanhã na Assembleia. O inimigo se valerá disso para dizer ao povo que nós temos o mesmo. Somos covardes. Hum? Hum? A polícia tirou uma cópia e deixou-nos com o original. Sabendo a origem da marca da morte, poderemos também encontrarmos aqui. Não, porque eles não os encontravam em mim. A dada é a saída. Essa é a condomínio de qualidade. Escutem. Estão procurando ligar a essa. Modelo interessante. Mas não é de boa qualidade. Eu não tenho esse tipo de mercadoria. Será que nos podem ligar onde encontraram? Não posso informar a centenas de fabricantes dessas asagas. Só centenas? Não é de 10 milhares. Agora se querem uma verdadeira asaga e da melhor qualidade, poderão levar esta por apenas 3 rupias. Não, não obrigado. Olhem que lâmina. Vejam como o cabo é forte. É tudo feito à mão. Não, aqui não se interessa, tem uma cadeira esculpida, hein, Jorge? Perdoe-me por ser tão distraído. Se encontrar alguma, onde deveria entregar? Ao venga local. Venga local. Saíbe, leve essa. Fogo rupias. Não pode passear mesmo, Caí. Não pode passear mesmo, viu? Me aqui roubando. Claro, sim. Não pode passear mesmo, Caí. 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 Legenda Adriana Zanotto